O que é que fala? 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 Obrigada. 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 Amém. 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 Então, nós somos Serre-le-Doer, eu vou te apresentar rapidamente, não temos muito tempo sobre a cena, então eu não vou tomar todo o tempo não mais... Nós temos três músicos aqui, aqui, sobre a cena, que estavam aqui à Sainte-Anne... Vocês já estavam aqui à Sainte-Anne... Joey Reda à guitarra... Alexandre Reda à guitarra... Nós estamos aqui ao Collège Sainte-Anne de la Chine, e isso é isso que nos permitiu, digamos, um bom tremendo. Vamos continuar com uma peça um pouco mais latina, que se chama Girl from Ipanema. Música... 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 Música...